O que é o desenvolvimento econômico? Atualmente, um dos temas que mais chama a atenção dos brasileiros é o desenvolvimento econômico, porque a gente sabe que é a partir dele que a gente vai conseguir, com muito empenho, sair da crise que o país se encontra. Se for dada a oportunidade de investimento, muitos brasileiros podem empreender e, assim, ajudar a reduzir o índice de desemprego do país. E um dos campos mais atraentes para quem quer empreender é o campo tecnológico. Nesse campo de atuação, existem muitas áreas em que basta uma boa ideia na cabeça para que facilidades diárias sejam criadas. Mas se o campo tecnológico é um dos caminhos para o país sair da crise, a burocracia é o pedágio. Quando falamos em inovações, sejam tecnológicas, químicas ou apenas de design, sabemos da importância de patentear o novo produto. Com a concessão da patente, o inventor ganha o direito exclusivo de explorar o produto inventado por um determinado período de tempo. Nesse período, qualquer tentativa de reproduzir o novo invento é considerado pirataria, ou seja, um crime. Passado esse tempo, a invenção cai em domínio público e qualquer um que quiser pode explorar. Mas é aí que mora o problema. Conseguir uma patente no Brasil é caro e extremamente demorado. O primeiro passo é fazer o registro do produto que se deseja patentear no INPI. E esse registro não é tão simples, porque são feitas algumas exigências técnicas e, além disso, você tem que fazer o pagamento de algumas taxas. Mas o segundo passo é pior, a espera. Uma patente no Brasil leva, em média, 11 anos para ser analisada. Isso quer dizer que, após o seu invento, você faz o registro no INPI, paga as taxas e ainda tem que esperar mais de uma década para saber se a sua patente vai sair. O simples fato de você fazer o registro no INPI, o pagamento das taxas não garante que a sua patente será concedida. Essa burocracia acaba sendo inimiga de pequenas empresas e startups, porque eles acabam não solicitando as patentes, porque o tempo de espera é muito longo e tem geração de custo. Então, eles preferem correr o risco de que uma outra empresa roube a sua ideia. O tempo de espera de concessão da patente acaba sendo inimigo da própria tecnologia, pois com os constantes saltos tecnológicos da sociedade, uma década pode tornar uma inovação ultrapassada. Ou seja, a sua invenção pode não ser tão revolucionária assim quando a sua patente sair. Isso acaba prejudicando não somente o empresário que não tem a proteção da sua ideia, mas o país como um todo, porque ele deixa de ser considerado inovador. E aí os investidores que trariam o dinheiro para cá acabam buscando outros países onde o tempo de espera e a burocracia são menores. Para ser considerado um país inovador, o Brasil precisa desburocratizar esse sistema. Em países como os Estados Unidos, Alemanha, Japão e os nossos vizinhos, Colômbia e Peru, o tempo de espera para a concessão da patente é em média de três anos. O brasileiro é inovador e empreendedor por natureza, sempre arrumando uma maneira para facilitar a vida. Ou seja, a capacidade criativa não é o real problema. O problema está na quantidade de patentes solicitadas e o número de funcionários do INPI que são habilitados para conceder essas patentes. Algumas medidas já foram tomadas no sentido de diminuir esse tempo, como a contratação de mais servidores concursados, parcerias com institutos de outros países e alguns programas para aumentar a celeridade do processo. Mas ainda é pouco. Uma outra solução seria a derrubada de alguns pré-requisitos para determinados inventos, que não mexem, por exemplo, com saúde ou segurança. Além da desburocratização, também é necessário um incentivo até mesmo fiscal, para que novas startups surjam e para que pequenas e microempresas continuem inovando. É preciso que os investidores acreditem no Brasil, que eles vejam que o país tem potencial de desenvolvimento tecnológico e força de trabalho. O país precisa entender que gerar patentes faz parte de um ciclo virtuoso, onde mais patentes geram mais tecnologia, que geram mais renda e, por consequência, mais e melhores empregos. Investir em tecnologia é investir no futuro da nação. Os países que mais investem em pesquisa e tecnologia são também os países que mais têm patentes concedidas. E não por acaso, eles figuram entre os países com maior PIB e IDH do mundo. Esse não é um desafio fácil de vencer. É preciso muita força de vontade para quebrar paradigmas e readequar as condições necessárias para a concessão de patentes. Mas a gente pode conseguir com a ajuda de pessoas bem intencionadas. Eu acredito no Brasil. Obrigado. Obrigado.